Galera, eu estou trabalhando aqui, limpando uma caixa de cinco andares. Reformaram, agora estou limpando o chão, rascando com pintura, está vendo? Uma rasqueta e bom brilho, deixando um líquido. R$80,00 por dia, quem quer trabalhar, sim que tem trabalho. Estou fazendo um extra, então esse é mais um trabalho que o DJ está fazendo aqui, mostrando para vocês, sim que há trabalho na escola. Trabalho duro, ninguém quer fazer, mas se você tem coragem de trabalhar, tem trabalho sim, beleza? Então fica a dica aí, vou mostrar um pouquinho aqui de outro trabalho, quanto ganha aqui um ajudante por dia. Depende, às vezes você ganha R$70,00, R$60,00, esse trabalho eu estou ganhando R$60,00 por dia. Estou de ajudante, beleza galerinha? Já falta um pouco já, estou cansado, pintei todo o apartamento, agora estou fazendo limpeza, limpando a geladeira, joguei um monte de coisa. E eu vejo esse produto aqui, muito bom e você não mata muito, aqui tem muito produto, sabe o que você é? Passa assim, passa o trapito e limpa. Só vai aclarando o tapa de trapo. Eu não sei se no Brasil aí, óbvio, faz faxina em casa, essas coisas. Aqui faz, galera. Às vezes quando é particular assim, é R$10,00, R$12,00, até R$15,00. Vem também de sete. Sim, não vê? Beleza? O senhor está de pintor. Você já veio aqui, já ajeitou, colocou o sol, com umas paredes e eu só estou retocando as pizurinhas. Beleza? Então, assista esse vídeo, o outro trabalho de DJ aqui. Beleza, galerinha? E também, que bonito aqui, ó. Tem uma vista muito bonita esse vídeo no Barcelona. Está vendo, galerinha? Está para vocês, olha lá. Está vendo? Que vista linda. Está vendo? Então, se você quer trabalhar, está em trabalho. Beleza? Esse é o dia a dia de um pintor aqui, trabalhando por 68 horas. Dá like lá e compartilha o meu vídeo, DJ. Galerinha, verãozão, ó. Topzeira. Estava trabalhando aqui com o produto químico e restaurando o chão. Olhadinha aí na bichona, na máquina. Um alô aí, abrace, Norma. Alô, Alô, Alô. Oi, estou trabalhando aqui, estou indo de ajudante. Então, você mira esse vídeo, me rende. Estou trabalhando aqui, ajudando o meu companheiro aqui, que me invitou, me chamou para dar um trampo aqui. Beleza, galerinha? Então, fazendo um erro. Então, trabalho tem, tá? É só você querer e buscar. E para... Aqui estou trabalhando, mira. Aqui está a Repa, que é a mulher do tipo que me dá o trabalho, de Honduras. Aqui está a Repa, que é a mulher do tipo que me dá o trabalho, de Honduras, de Honduras, de Honduras, de Honduras, de Honduras, de Honduras, de Honduras. Aqui está a Repa, que é a mulher do tipo que me dá o trabalho, de Honduras, 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 de Honduras. E aí, estamos aqui trabalhando já. Olha que lindo apartamento, tá? Meu chefe reformou ele inteiro Pegou ele do zero Que lindo que tá o apartamento E eu vim aqui só Pintar Um dia só aqui pra trabalhar Dar uns retoquinhos Aqui de pintura Tá vendo E 60 euros por dia Então aqui depende do chefe Paga mais, menos 60 euros por dia Podia ser mais Mas já falei muito nos vídeos Depende Do chefe que você vai pagar Eu tô parado mesmo aqui descansando E vim pra esses biquinhos Então é possível Você ganhar dinheiro aqui É Você ter dois trabalhos É bem fácil Olha o tamanho do apartamento Que lindo que é Tem pouca luz Olha aí galera O Norma já tá preparando aqui O Bombril Tá vendo Aqui chama estroparro Pra poder Restaurar o chão É um bombril grosso Então os líquidos ali Nós já restauramos Uma terraça Estamos em cima Aqui ó Falta essa agora Essa aqui E essa aqui Galerinha Tá vendo Vamos restaurar o chão Limpamos bem Tiramos as pinturas E Ó Casa gigante Galera Vou dar um jeito Pra vocês verem Ó Estamos fora do Barcelona Estamos em um povo Chamado Terraça Olha lá embaixo Tá vendo Galerinha Nós temos meia hora Pra tomar café Eu tô tomando um cafezinho Comendo umas bolachinhas E A gente para Dez e meia Onze Da manhã Ou se você para Onze Até onze e meia Você tem meia hora Pra tomar um cafezinho Comer Descansar um pouco Sentar Depois você volta Pra Pra obra Então esse aqui É meu dia a dia Mostrando pra vocês O novo trabalho Do DJ Que a hora do DJ Tá pegando o pesado O DJ tá na obra Trabalhando com Ladur Placa de gesso Tá Como se liga E maciando Não sei como se liga O Brasil Vou pesquisar E vou falar o nome do Brasil E tá Então Esse É o trabalho do DJ Ganhando aqui Mínimo sessenta euros Do dia Depende do Do seu patrão Oito horinhas Trabalhando Descansa Uma hora e meia Meia do café E uma hora da comida Beleza Podia pagar mais? Podia Mas o DJ tá parado Resolveu Um tempo de trabalho Descansar E tô fazendo uns piquinhos Tá Então Esse vídeo é pra você Que quer vir do Brasil Que trabalha em obra Um pouco pra descansar Galerinha Dá vontade de dormir Aqui nessa cama Lá Amada Estamos restaurando O chão Aqui Dá uma Paradinha Pra Descansar Então Galerinha Você que tem Algumas perguntas Você senta aí Um dia Trabalhando aqui Isso depende Do chefe Tem chefe Que paga mais Que paga mais Conhecido, alugou para mim, mais caro, 800 euros, ah mas eu vi um vídeo teu falando que você pagava 500 euros, apartamento, sim, e que menino, não tem ascensor, na terceira planta, ascensor, elevador, é um bairro bom, mas a rua, eu moro uns 5 anos para cá, muita briga, aí é um bar de música, droga, onde é droga, aí faz briga, né, é um bar de imigrante, e essa casa já está com móveis, olha o equipamento que ficou, está vendo galerinha, está pintadinha, reformadinha, olha aí para você ver, está vendo, olha que bonita que ficou galera, mas galera, eu mesmo estou fazendo a obra aqui do vídeo, porque o apartamento esse estava fechado, sabe, está muito tempo fechado, tudo sujo, não limpou nada, eu peguei todos os móveis, tem um pouco de móveis, juntei tudo aqui, vou ver qual que eu vou usar, qual que eu não vou usar, para poder jogar fora, o dono do apartamento vai levar, um pouco é como uma casa aí embaixo, não é, é apartamento aqui em cima, e aí embaixo, tá, é bem mais fácil, bem na avenida, bem tranquilo o lugar, tem uma boca de metro, já mais que terminei o trabalho, e está fechado aqui o apartamento de mais de 2 anos, está tudo sujo, vou mostrar para você levar, e aí galera, bem pintado, olha para você ver, está vendo, assim o cliente fica potente, trabalha por hora, quem morou aqui, foi um conde, galerinha, grandíssima essa casa, vou dar uma mostrada para vocês aqui, aqui embaixo tem música, que não é nem para mim gravar direitório, eu também da casa, E aí tem pouca figura, sim, negro é que está, mais negro, sim, Estão gravando, Fernando? Sim, não acontece nada, você? Não, eu não tenho problema. Eu vou gravar um pouco. Você gravar. Terminamos esse primeiro e depois o outro. A gente se perde aqui tão grande que é. Tem que forrar o chão aqui. Porque tem um tapete, tem que forrar o chão. Aqui está a chefe, a refa, marido do chefe, do refe. Beleza, galerinha? E aqui está o chão que o Norma, vocês já vão conhecer ele. Daqui a pouco ele vai dar uma aula para vocês. Olha, ele está com brilho. Ele restaurou o chão. Olha que lindo que ficou com brilho. Às vezes não vai ver muito porque tem muito... Rapaziada, se quer trabalhar tem trampo, mas é foda. Sabe? Está ficando pintura aqui. O joelho no chão. Por isso que eu sempre falo no vídeo. Quer trampar? Tem trampo. Mas é aquilo, né? Trampar. Galerinha, estamos brincando aqui uma mansão, uma casa centenária. Foda. Está batida. Para caramba. Estão ajudando o currinho só no restaurador. Estão restaurando o chão. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá no quinto andar. Olha para vocês verem. Vamos pintando tudo. Olha como é que está. Olha o fome. E aqui tem outra planta que vai lá em cima no telhado. E aqui, sai lá na terraça onde a gente estava trabalhando. E aqui, vou mostrar a escada para vocês. Que tamanho de casa. Galera. Que casa antiga, galera. Que casa do sonho. É antigo, galera. Olha o tamanho do banheiro. Olha o tamanho da minha casa aqui. Esse banheiro. Aqui está o calentador. A pega-aqui do banheiro. E aí, a gente vai captar. C striveio. Aita tudo. Opa. Opa. No. Aspen Las Vegas. Pô, galerinha, tudo limpinho, ó, tá vendo? Tudo limpinho, ó, finalizada a aula da aglomaral, o outro vai à toa, tá vendo? Tudo limpinho, tá? Você senta aí o dia, tá vendo, galerinha?